Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, né? Graças a Deus! Começando mais um vídeo aqui no canal Bom meus amores, o vídeo de hoje, né? Eu vou estar gravando pra vocês, eu pra academia, né? Vai ser minha segunda vez na academia, né? Porque ontem, né? Na segunda-feira eu comecei, eu ia gravar pra vocês Mas eu fiquei morta de vergonha de gravar pra vocês lá, juro pra vocês Eu já tinha começado de gravar o início, né? Pra gravar lá pra vocês, mas eu fiquei morrendo de vergonha E eu vou tentar gravar pra vocês hoje, né? Que eu quero gravar pra vocês Mas assim, né gente? A pessoa fica com vergonha, né? Quando a gente tá começando o canalzinho agora, né? A pessoa fica morrendo de vergonha Então gente, é... Ontem eu treinei coxa Eu treinei coxa Eu tô aqui com as pernas todas doloridas, né? E hoje, né? Eu vou treinar glúteo Aí eu quero gravar pra vocês Vai eu e minha amiga E talvez eu gravei ela também, viu gente? Aí gente, se vocês gostarem, né? Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação E compartilhe o vídeo, meus amores E... Vou tá mostrando aqui pra vocês, né? O segundo look, né? Que eu vou pra academia, né? Porque ontem eu fui com um lookinho, né? E hoje eu vou com outro Eu não tenho muita roupa assim de academia Mas vou tá comprando, né? Uns lookinhos bonitinhos Então é isso mesmo, amores, viu? Vocês vão acompanhando aí o vídeo, né? E eu não vou falar não, viu gente? Eu só vou gravar, viu? Porque eu tenho muita vergonha Muita vergonha mesmo Então, gente, eu tô gravando aqui no quintal, né? Do meu trabalho Que eu tô aqui no trabalho Já tomei meu banho Já lavei meu cabelo Porque meu cabelo tava podre De sujo, né? E vou tá mostrando aqui, né? A roupinha, né? Que eu vou com vocês Então, meus amores Tomara que vocês gostem desse vídeo, viu? Então, bora Meus amores, isso aqui é o lookinho, né? Eu tô aqui escolhendo Com qual brusa eu vou Ou com essa Ou com essa aqui Essa aqui não é brusa de academia Mas fica bem legalzinho no corpo, né? Eu nunca uso assim em casa Aí eu vou botar pra Fazer academia Aí eu vou com esse short E vou com esse top aqui de baixo, né? E botar as brusas por cima Aí eu vou escolher ainda Com qual brusa eu vou Com essa Ou com essa Porque brusa de academia Eu só tenho três Duas já tá suja E tenho essa aqui Aí esse aqui, né? É o lookinho E claro, né? Gente, isso aqui é o meu sapato Já tá com a meia dentro, né? Porque eu já fui pra academia No outro dia No outro dia Então, gente Eu vou colocar roupa já em mim, né? E eu já venho aqui pra você Já pronta já, viu? Então, até daqui a pouco Não olhe pra minha unha Porque eu vou pintar ela Agora também Minha unha está horrível Peraí Aí eu vou pintar, ó Música 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 Tchau. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Quando eu gravo, eu coloco música, né, nos vídeos quando eu tô fazendo alguma coisa, porque aqui na minha casa é grito, 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 falando, né? Não sai falar baixo, aí fica gritando. Bom, meus amores, a primeira coisa que eu vou mostrar é esse short aqui, né? Ele foi R$35,00. Abriu uma lojinha aqui de roupa jeans. Aí esse short aqui foi R$35,00. Todo short lá é R$35,00. Tem de R$30,00 e tem de R$25,00. Tem calça de R$60,00. De R$30,00 também. Aí eu comprei esse shortinho aqui, ó. Ele é lindo, né, gente? E também comprei esse short aqui, mas não foi lá, não. Foi nenhum homem que passa aqui, ó. Tem esse detalhe aqui, ó. Esse zíper aqui de lado. Ah, nos dois lados. Tem esse meu brilhão aqui, meio... Aqui, ó. Meio rasgadinho, né? Tá vendo? E esse aqui, gente, não foi eu que comprei. Foi o meu namorado que me deu de presente nos dias dos namorados. Como é lindo, gente. Esse short é perfeito, viu? Meu namorado sabe, viu? O meu gosto. E sabe de um gosto de uma mulher, viu? Perfeito. Sabe? Meu namorado sabe escolher roupa, viu, gente? Sabe melhor do que eu. Bom, gente, e também, né, eu comprei essa calça aqui. Eu queria muito, 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 muito mesmo. Olha. Pra São João. Tá vendo, gente? Ela é linda, né? Ela foi 30 reais também, essa aqui. Tamanho M, né? Do tamanho. Bom, gente. É linda, perfeita essa calça. Eu amei. Tinha de outras cores lá. Mas essa aqui me encantou, viu? É muito linda. Pra usar com uma brusa preta, lisa. Ou com uma brusa branca, lisa também. Ela é muito linda. Você tem esse detalhinho aqui? É que é bem apertadinho aqui, ó. Vai ficar lindo, né, gente? Pra tirar algumas fotinhas pra vocês lá no meu Instagram. E também, gente, né? Essa brusinha aqui também, né? Pra São João. Mas eu não vou usar com essa calça aqui não, viu, gente? Porque eu não vou ficar toda listrada, né? Aí eu comprei essa aqui pra usar com algum short desse, né? Que eu mostrei pra vocês. Ó, é. Ele é... Ciganinha. Ela é linda, né? Ela é perfeita. Tinha várias cores lá, mas eu preferi essa aqui, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Vou tirar algumas fotinhas pra vocês também, viu, gente? Vai ter fotinha. E também eu comprei duas máscaras. Deixa eu pegar ela aqui, porque eu lavei. Pra... Agora que eu tô fazendo academia, né? Aí eu tô precisando de muita máscara, né? Aí eu comprei duas pretas, porque eu só tenho duas. Tem uma rosa e uma branca. Aí eu tava precisando muito de máscara. E eu esqueci de comprar meia pra mim, gente. Mas hoje eu vou comprar umas quatro meias pra mim. Porque, meu Deus, só tenho duas meias. Aí, né? Eu vou comprar. Então eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque já já vou colocar esse vídeo já no canal, já pra vocês verem. Então, gente, eu amei. Deixa eu pegar aqui. Eu tô aqui no que tal. Aí eu vou pegar a máscara aqui pra vocês verem. Bom, gente, a máscara é simples, né? Aí essa aqui, pretinha. Pra tá usando na academia, né, gente? Pra proteger, né, gente? Porque tá... Tem gente morrendo muito, muito, muito mesmo. Pra usar álcool também, viu, gente? Aí eu comprei essa preta aqui, né? Tem o nome aqui, Deus é Fiel. Escrita aqui. Eu amei, né? Fica perfeito, gente. Perfeito, perfeito, né? No rosto. E porque as minhas duas máscaras tá assim, velhinhas já. E tá muito folgada. Assim, no meu rosto. Então, meus amores, o vídeo foi esse, viu? Tomara que você tenha gostado do vídeo. Porque eu amei gravar pra vocês. Não foi muita comprinha, mas... Eu queria tá mostrando pra vocês. Então, meus amores, se você gostar do meu vídeo, Não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso. Se inscrevendo aqui no meu canal. E ativando o sininho pra não perder nenhuma notificação. E compartilhar esse vídeo, meus amores. E me acompanhe lá no Instagram também. Então, meus amores, o vídeo é esse, viu? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!